O projeto de incentivo ao cooperativismo surgiu de um sonho do Bruno. Ele sempre trabalhou na área social e a vontade de fazer o bem para as crianças fez ele pedir demissão dos dois empregos remunerados que tinha para conseguir assim dedicar mais tempo no projeto. Isso, no começo a gente começou bem no coração, né? Eu e o Rodinei a gente iniciou o trabalho aqui em parceria com a ABB, né? Que é a Associação Atlética do Banco do Brasil, que cedeu o espaço para as atividades, precisava de alguns ajustes, algumas reformas. A gente iniciou esse trabalho com o auxílio de pais, amigos e parceiros para a reforma do espaço. Desde o começo, em janeiro de 2017, a procura só aumentou. Por lá, passaram mais de 200 crianças. O projeto, ele é um projeto 100% mantido por doações de pessoas físicas e contribuintes privados e a gente busca permanentemente essas contribuições para manter o projeto nos seus custos básicos, né? É uma internet, coisas básicas mesmo. Suplementos, às vezes, que compõem até mesmo o lanche dessas crianças que a gente fornece aqui diariamente. William faz atletismo há 12 anos. Ele se formou em Educação Física no ano passado e resolveu ensinar a modalidade de graça porque, além de fazer bem para a saúde, é barata. Ensinar o atletismo para as crianças é uma coisa desafiadora, né? Porque eles têm muitas habilidades e têm que ser trabalhado, né? E é um esporte que é barato, né? Tendo um local próprio, né? Tendo um tênis, não precisa ser um tênis novo. Tendo um incentivo, tendo a colaboração de outras pessoas ajudando, né? Abraçando essa causa, né? E que eles possam estar fazendo atividade física para a qualidade de vida deles, né? E que Deus queira, seja um profissional na área de atletismo ou na área da educação também, né? E para eles é ganho, né? Eles vão estar fazendo alguma coisa que vão estar tirando eles da rua, né? E participando de uma coisa que é boa para eles, né? Para a vida deles, né? O pedagogo Emerson auxilia com trabalhos direcionados na conscientização de saúde, do meio ambiente e da sociedade. Ele nota uma evolução muito grande nas crianças. É claro, né? Assim, até mesmo a questão de percepção, de relação, de diálogo, de conversa, de participação, de interação. Então é excelente, né? A gente vai acompanhando, a gente que acompanha no dia a dia, a gente vai percebendo isso. E essa é uma relação que até mesmo a própria família traz, né? Nos atendimentos juntas, as técnicas, né? Aos profissionais que atuam diretamente. O cooperativismo é uma das principais lições ensinadas no projeto. Desenvolve a autonomia e o senso de ajuda uns com os outros. A gente ajuda nas mesas, na sala de aula, na atividade esportiva, nas atividades mais de... É na parte de psicologia também, que a gente tem os psicólogos aqui, que ajudam a gente, que fazem atividades bem legais também. E você gosta de ajudar os outros? Sim, muito. Eu gosto de tudo. As atividades que a gente fazer, eu gosto. Educação física, atletismo, natação, quadra. Tem agora que a gente teve a aula sobre o mosquito, a exegípte, a dengue. Eu gosto. Então você aprende muita coisa aqui. Sim, aprendo. Isso eu vou levar para a minha vida. Vem sonhos, vem estrutura que você quer mudar um pouquinho a realidade dessas crianças. E a gente percebe o quanto pequenas ações do cotidiano que a pessoa se dispõe a fazer pode ser fundamental para a realidade e transformação de uma vida, de essas crianças que tanto precisam. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto